Esse é o programa número 1 da TV Humorista. Ei, ei, corta tudo, corta tudo, corta tudo. Ô meu camarada, isso aqui é um programa por criança. Mas o Professor Girafales e o Seu Madruga sempre usam um cigarro na boca? Sim, mas é porque eles são personagens adultos, você é uma criança. Uma criança? Por acaso eu tenho cara de criança pra você? Olha, por favor, só faz o papel direito, ok? O Brasil inteiro ama essa merda de show, então o que vou te fazer? Ô Jack, só podemos gravar mais umas tomadas. Só faz direito a cena, ok? Ok galera, se lembra, esse é o programa pra crianças. Crianças! Esse é o programa número 1 da TV Humorista. Ô chave! Corta, corta! Meu Deus, qual é o seu problema? Relaxa, não medir brinquedo, não vai machucar ninguém. Eu já disse que esse é o programa pra crianças. Poxa, precisamos finalizar o vídeo hoje. Me ajuda. Esse é o programa pra criança. Você é um ícone nacional em nosso país. Toma, tá aí. Não vou precisar disso. Sabia que entenderia. Vamos lá galera, último take. Isso é um programa pra criança, lembre disso. Esse é o programa número 1 da TV Humorista. O Chaves. Interpretado pelo super comediante Ormandito. Era o Santana como Kiko. Ok, eu desisto.